E eu acho que é muito mais válido seguir com um sistema mais enxuto. Como se fosse, assim, tipo, boutique, sabe? Então, se você é pequeno, de repente você, com alguém em quem você confia, ou você mesmo, tocar a parte comercial, não só pra aprender, mas pra você ter controle total do que tá acontecendo, você ter liberdade de aceitar ou não alguma coisa. No geral, você aprender. Eu mesmo, eu toco por conta a parte de relações públicas do canal. Eu que falo com as publishers, eu que solicito chave, eu que recebo. O máximo que eu faço, às vezes, é conversar com algum colega meu pra pegar algum contato que eu não tenha. O Davi mesmo, a gente tava tentando correr atrás de contato na Konami, porque eu não tenho contato na Konami. E vira e mexe eu pergunto, sei lá, pra alguém do Nautilus se eles têm o contato de uma publisher indie com a qual eu nunca trabalhei. Então, a parte editorial eu mesmo toco. E eu acho que tocar a parte editorial de relações públicas é bacana pra aprender como você deve abordar a questão comercial. Profissionalismo também. É, você vai falar com alguém? O óbvio, seja educado e receptivo. Fala quem é você. Qual que é o seu canal? Quais são as suas visuações? Quantos inscritos você tem? O que você pretende fazer com o conteúdo que você vai produzir? E nisso você já abre portas, né? Eu tento como agente agregar, e eu sempre falo isso, não interferir. Então, tipo, eu tenho relações com as publishers também, então às vezes eu tô lá no ouvido das publishers, tipo, ó, né, o Max não recebeu aqui na hora que ela fez, entendeu? Vamos tentar agilizar isso aí, entendeu? Pô, o Edu também não fez o... A gente falou da Warner Hogwarts Legacy, eu já falei com a Warner de novo. Então, eu faço esse trabalho paralelo, pelo qual não necessariamente eu sou pago diretamente, mas eu acho legal que o criador de conteúdo tem as relações diretas também. Entendeu? Até porque eu não tenho tempo para administrar tudo isso. E é legal que ele, que é o que o Edu falou, você aprende a se comunicar, você aprende a se responsabilizar. Por exemplo, criador de conteúdo... Sabe qual a coisa mais difícil? Você que vai meio do nada. A coisa mais difícil que eu vejo criador de conteúdo fazer é responder um e-mail com responder todos. Não tem uma vez eu acho que eu pedi para um criador de conteúdo chegar. Olha, eu sei que você tem que responder um ok na campanha, né, direto para um criador de conteúdo que você topa fazer. Me bota em cópia, porque senão eu não... Eu estou já em cópia. Só bota responder todos, porque senão eu não sei o que você respondeu e eu vou ter que cobrar os caras, vou cobrar você. E aí, na experiência como profissional, porque o cara nunca trabalhou antes. Eu não sei se você viu essa semana no e-mail comercial, não sei se é no novo ou no antigo, que aquelas agências que não sabem o que estão fazendo mandaram um e-mail para um monte de criador, né? Sim. Aí, uma das pessoas respondeu para todo mundo. Então, assim, eu não tenho nada a ver com o assunto, eu fui incluído ali. Você fala que vai o e-mail da pessoa, né, nessa corrente de e-mails aí, e aí pode ser que você não queira, né, divulgar o seu e-mail para todo mundo dessa maneira e tal. Eu acho que a inexperiência acontece muito para quem toca a própria parte comercial, é saber o que é legítimo, né? Tipo, eu consigo bater o olho no e-mail e saber, sabe, se, beleza, até pode não ser golpe, mas o cara fez um... Ele não direcionou nada, está escrito muito preguiçosamente, é mal traduzido. Tipo, eu não vou nem entrar nessa comunicação porque não vale a pena. Aí o que acontece é que muita gente faz uns joguinhos meio aleatórios, né, faz umas integrações, eu tenho que lidar com uma agência num país totalmente, assim, que mal fala inglês, e você combinou o negócio, e os caras vão ser... Eles vão querer mandar em tudo que você faz. Mas eu acho que o que eu mais contribuo nesse sentido, além de gerar campanhas e jobs e estar sempre trabalhando proativamente para o criador de conteúdo, eu acho que isso é muito importante. Sou representante de cada um que eu trabalho, levo muito a sério isso, é justamente saber identificar essas coisas, blindar, ver o que é real mesmo, já ditar as expectativas. Tipo assim, ó, não vai... O Edu fez isso aqui rápido, não vai cobrar para produzir rápido e demorar três semanas para provar, porque a gente vai perder o timing disso aqui e disso aqui, entendeu? Entendeu?